A campanha nacional contra H1N1 encerrou-se no dia 31 de maio, mas a vacina está aberta agora para toda a população rolimorense. A enfermeira vai falar um pouquinho aqui da epidemiologia. Como é que vai funcionar a partir de agora? Então, a partir de agora, o Ministério da Saúde abriu a partir do dia 3 de junho, abriu a vacinação para toda a população. Agora está disponível nas unidades que têm sala de vacina. A gente não vai montar mais aqueles postos que a gente montava em determinados locais para atender a população que era o público-alvo. Agora, aberto para toda a população, é só procurar uma unidade básica de saúde que tem sala de vacina, que no nosso caso é o Centro Norte, a Policlínica e a Cidade Alta que tem sala de vacina. Então, pode procurar essas unidades que a vacina está disponível até acabar o estoque. Graças a Deus, nós atingimos a meta, que era de 90%, atingimos a meta total. A gente atingiu a meta, né, graças à equipe trabalhando, nós montamos vários postos, fomos bem persistentes e atingimos a meta dos grupos prioritários e por isso que sobrou, a gente atingiu essa meta de 90%, sobrou vacina, o Ministério abriu para a população, mas a meta dos grupos prioritários nós atingimos. Graças a Deus, os 90% foram atingidos. Foi 14.120 pessoas vacinadas. Graças a Deus, os 90% foram atingidos.